E hoje no Istanbul Guys, a gente recebeu produtos exclusivos do jogo, como figurinhas e também novas mini figuras pra coleção. E pra eu conseguir tudo isso, eu basicamente tive que fazer burla no Block Dash lendário com cada uma das skins. Então já deixa o like aí embaixo, já se inscreve no qual se tá inscrito e só bora, porque esse vídeo tá muito épico. Mas, mas o quê? Onde é que eu tô? Eu tô nas skins do Istanbul Guys e eu sou uma skin comum, mas que negócio é esse, Istanbul Guys? Pelo amor de Deus, como que eu faço pra voltar de volta? Eu tenho que apresentar meu vídeo, como eu vou começar o vídeo assim? Calma, eu já sei. Pra eu voltar ao normal, você vai ter que deixar o like aí embaixo, então por favor, deixa o like aí embaixo pra eu voltar ao normal e... Por favor, gente. E meu Deus, voltei. Muito obrigada quem deixou o like. E quem não deixou ainda, vai ter muito azar no resto da semana, porque eu não quis me ajudar, né, no caso. Então já deixa o like aí embaixo pra você ter muita sorte. E bom, como vocês viram, vai ter muito produto de Istanbul Guys nesse vídeo. Então já se inscreve no canal se tá inscrito, porque tem vídeo todo dia às 7 horas da noite. E bora logo, que eu tô muito animada. Ai, ai, entra aqui no Istanbul... Istanbul Calvo? Por que que o meu nome tá Gimas Burlas? Mas o quê? Bom, esse nome eu não queria falar nada, mas foi um de vocês que comentaram aí nos comentários pedindo pra eu colocar. Então comenta aí o próximo nome. Mas cá estamos nós, nosso queridíssimo Istanbul Guys com o Istanbul Calvo. E eu tava morrendo de saudade de você, Istanbul Calvo. Vem cá, me dá um beijinho. Bom, Istanbul Calvo, eu não sei o que a gente vai fazer hoje, mas eu sei de uma coisa. Eu tô com sorte o suficiente pra rodar a roleta da sorte. Até parece. E vamos lá, eu já vou rodar aqui a roleta da sorte, porque eu tô literalmente esbanjando sorte hoje. Um, dois, três e fui. Girei aqui a roleta da sorte e será que realmente eu tô com sorte ou não? Agora que a gente vai saber, né, no caso vai ser o momento da verdade. E eu tô mesmo, nem ferrando! Eu, eu achei que eu tava... Nossa, foi muito por pouco, pelo amor de Deus. Foi muito... Foi faltando isso aqui, cara. Mas pra me animar, só utilizando o mesmo código, Playgima na loja da Istanbul Guys. Utilize você também que eu tô de zoio, viu? Mas bom, Istanbul Calvo, o que a gente tem pra hoje? A gente tem algumas missões aqui, que são as missões semanais. Temos aqui torneio, que eu preciso muito completar esse torneio. Temos o Istanbul Up. E sei lá, né, Istanbul Calvo? Acho que a gente só tem que dar uma meditada mesmo. O quê? Um aviso? Só foi eu falar que eu queria descansar, que aparece um aviso aqui do nada. Aviso. Nós disponibilizamos pra você cartas exclusivas do Istanbul Guys, mas o quê? E você terá que pegar uma por uma, e a skin que estiver na carta deverá fazer a burla que falaremos. A primeira carta e primeira burla será feita três rafes com a skin que pegar. Caso não tenha, pegar uma parecida. Mas, como assim? Pelo que eu entendi, o Istanbul Guys me disponibilizou cartas exclusivas do Istanbul Guys, mas eu não sei aonde estão essas cartas, e a gente vai ter que fazer burlas que eles mandarem uma por uma. Mas, o que eu vou ganhar com isso, Istanbul Guys? Eita, eles me responderam! Você irá ganhar, finalmente, mais uma minifigura pra sua coleção. Oh, nem ferrando! E as cartas estão escondidas em algum lugar do seu quarto. Meu Deus! Bom, pra quem não sabe, há um tempo atrás, eu postei esse vídeo aqui, que eu abri quatro pacotinhos de minifiguras do Istanbul Guys. Aonde veio essa skin incrível de... Calma aí, deixa eu focar. Meu Deus, a minha câmera me ode... Aonde veio essa skinzinha aqui de ninja, muito bonitinha. Não é ninja isso aqui, né? Não sei direito. Também veio essa de leãozinho, muito bonitinha e charmosa. Eu gostei muito dela também. Veio essa especial de rubi, muito bonita e muito bem feita. Eu amei muito essa. E também veio uma especial, o Capitão Gold Heart. Olha só que skin bonita! E agora parece que, se a gente completar esses desafios, a gente vai ganhar as figurinhas e também minifiguras. Que é, literalmente, esses negocinhos aqui pra minha coleção. E eu vou ter mais um. Lembrando que isso só vende lá de fora, as originais, no caso, então. É uma raridade ganhar isso aqui no Brasil. E eu já tô animada, só que eu preciso procurar onde estão as figuras. E aonde será que pode estar escondida? Talvez embaixo ali do vaso ou será que embaixo do meu violão? Eu vou dar uma olhada, né? Vai que esteja alguma coisa... Mas o quê? Realmente tem alguma coisa ali! Calma! Eu não tô acreditando! Olha só isso daqui, velho! Vou fingir que não foi eu que escondi ali, gente. Mas olha só isso daqui! Pelo amor de Deus! Que coisa bonita, cara! É literalmente um pacote de figurinhas e parece que vem cinco. Ou seja, eu acho que eu vou ter cinco burlinhas aí, cinco desafios pra fazer hoje. E a gente vai uma por uma. Eu não vou poder olhar a próxima, então eu vou abrir aqui com vocês, no caso. Então vamos lá! Já vou clicar aqui... Clicar não, né? Já vou pegar aqui pra abrir. E eu tô com muito medo de abrir e quebrar tudo, no caso. Nossa! Eu já tô vendo a parte de trás. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só essa parte de trás! Que linda, cara! Tá escrito Estampal Guys. E é literalmente o card aqui. E agora eu vou revelar pra vocês a primeira skin. Em 3, 2, 1 e... Essa daqui é a primeira skin que a gente vai jogar hoje. Que é a do Chomper. Eu não sei direito, mas eu tenho certeza que eu tenho essa skin. E no caso, como foi falado, eu vou ter que fazer três rafes, não é? Três rafes com essa skinzinha aqui. Nossa, eu gostei muito dessas cartas. Elas parecem serem sensacionais, cara. E eu não vejo a hora de ver se a gente tem ela ou não. Então, bora lá procurar. Bom, voltando aqui no Estampal Guys. Pelo que eu vi, ela é uma skin épica, né? Então, vamos vir aqui na skin épica. E agora procurar pra ver se a gente tem ou não o que nós temos. Olha aqui, se não é ela. A Chomper, literalmente no Estampal Guys. Vamos fazer uma comparação? Agora, olha só ela aqui na vida real. Que bonitinha. Nossa senhora, que legal! Eu tô muito emocionada com isso, pelo amor de Deus. Mas vamos lá agora jogar torneio com ela. E tentar fazer três rafes. Eu vou no torneio que eu acho que é melhor, né? Porque aí eu já consigo upar aqui o meu torneio. Que já tá muito longe o seu passo. E vamos lá, gente. Que eu já tô preparadíssima aqui com a nossa primeira skin de Chomper. Que é literalmente esse dinossauro aqui vermelho. E eu tenho que fazer três rafes com ele. Cara, eu acho que a galera podia pegar leve aqui comigo. Ser mais humilde, né? Eu só sou um dinossauro no ofensivo. Meu Deus do céu! Já explodiram o negócio quase na minha cabeça, mano. Que negócio é esse? Gente, só tem gente maldosa aqui. Eu acho que eu tenho que aproveitar pra treinar o soco, né? Eu quase fui com Deus treinando meu soco, tá? É, realmente, eu não sei quem tá soltando. Eu acho que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui tá meio espertinho. Tá meio desgramentinho. Eu acho que a gente tem que ferrar ele. Pior que nem é ele que tá soltando isso, cara. Eu não sei se eu treino ou tento fazer o rafes agora. Mas eu acho que se eu tentar fazer o rafes agora, eu provavelmente vou com Deus. Então eu vou esperar um pouco. Porque eu acho que eu posso tomar um bloco. Ou a galera me ferrar mesmo na maldade. E tentar ser boa aqui, literalmente, no soco. Deixa eu ver se eu consigo. Nossa! Não, pera aí. Não, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Que eu quase fui com Deus, eu não sou. Eu sou o maior dino dessa cidade. Desculpa, rei. Eu na frente do rei falando isso. E ótimo, a gente foi qualificado. E eu creio que nessa segunda rodada a gente possa tentar fazer essas burlinhas. São três rafes. Só isso, só três rafes. Pelo amor de Deus. E cá estou eu na segunda partidinha. E eu já tô preparada pra fazer os três rafes. Eu acho que aqui dá, né? Eu não sei se vai ter alguém na maldade pra me ferrar. Vocês me ferrariam, gente? Eu acho que não, ó. Ninguém me deu soco. Eu acho que é todo mundo humilde aqui. Todo mundo tinha tipo... Meu Deus do céu, acabaram de dar um soco ali na frente. Eu acho que eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu acho que ninguém vai me dar bloco. Vamos ver. Primeiro rafes. Mas aí eu preciso ser bom. Eu vou tentar fazer logo no começo. Eu acho que logo no começo vai dar certo, gente. Confiem, confiem. Se eu ficar esperando, eu acho que demora muito. Só falta ser bom, realmente. Só tava treinando, gente. Que isso? Eu só treino, só treino. Alguém me ajuda? Agora vai, agora vai. Eu tava tensa, entendeu? Eu tava com muitos problemas. Agora eu tô preparada. Beleza, já fiz um aqui. Eu vou pela esquerda agora. Eu acho que vai dar bom, hein, gente? Já vou pra esquerda. Já fiz outro. E agora o último rafes. Que tá tranquilo. Espero que ninguém me dê bloco. E é isso, meus amores. Três rafes seguidos. Eu acho que vou até apostar aqui no quarto. Será que eu consigo? E não, porque um cara me ferrou. Mas foram três rafes seguidos. Bonitinho. E eu creio que a gente completou o primeiro desafio com esse skin aqui, que foi o Chopper. Que era de fazer três rafes. E agora, será que o Stambogaz ia falar alguma coisa? Parabéns, você conseguiu completar o primeiro desafio da primeira carta. Agora vamos para a segunda. E na segunda carta, você irá fazer dois NDKs. Ah, não. Mas aí NDK é difícil demais. Pra quem não sabe, a burla NDK é aquela de ir e voltar. Você espera o bloco cair, você vai e volta. Não entendo absolutamente nada do que eu falei, né? Provavelmente. Mas bom, essa carta aqui, o desafio foi concluído. Então vamos deixar ela e vamos agora pra próxima, que vai ser... O Pinguinzinho! Nem ferrando que eu peguei o Pinguinzinho, cara. Ah, eu gosto muito do Pinguim. É o Willy Pinguin, o nome dele. E ele é uma rara e eu gostei muito dessa. Porque essa daqui é muito bonitinha, mano. E não tá focando. Por que não tá focando? Então vamos lá com ele agora fazer dois NDKs. E sabe, sei lá, se eu vou conseguir fazer, né? Espero que sim, gente. Bom, primeiramente ele tá no raro. Vamos ver se eu tenho essa skin. E é, eu tenho o Willy Pinguin. Como você pode ver, os dois igualzinhos. Tudo bonitinho. E lembrando que esse produto é oficial do StumbleGuys. Então, coisa linda, viu? Tô feliz demais. E vamos lá, porque pra fazer NDK é mais complicado do que parece. No caso, eu não sei muito bem fazer. Mas eu vou mostrar mais ou menos como funciona. A gente literalmente tem que esperar o bloco vir. E é tipo como se fosse uma burla de recuperação. Aí a gente vai pra trás e volta e consegue recuperar. Eu acho que vocês entenderam agora, né? Tá, eu só preciso esperar o momento certo. Porque aqui eu tô muito propícia a levar bloco. Eu acho que agora eu preciso me transformar no Pinguim Socudo. Até no caso, eu tenho que dar muito soco nessa banana que tá jogando raio aqui pra todo lado. Dá soco nessa banana aí, pelo amor de Deus. Ela não para, cara. Deixa eu ver aqui de novo. Tome. Nossa, eu vou ferrar muito essa banana agora. Pior que é muito fácil atingir bananas. Calma. Tome. Meu Deus do céu, eu não paro de dar soco. O bom é que a banana é fácil de acertar, né? Já dei outro soco ali nela também. Mas o ruim é que eu fiz ela passar certinho ali, cara. Nossa, pior que eu tô acertando muito o soco nela. Ele anda igual um pinguim. É, porque ele é um pinguim, né? E faz sentido ele andar igual um pinguim. Falta só uma pessoa pra morrer e eu espero que não seja aí, porque eu ainda tenho que fazer a burlinha aqui. Tá, a banana tá ali. Será que... Hum... Eu ia tentar acertar ela agora, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos pra próxima rodada, que a gente passou aqui da primeira. E eu acho que na próxima já dá pra gente tentar o NDK, né? E vamos lá então pra próxima rodada. E eu vou tentar fazer o NDK. Olha, eu só preciso pegar o momento certinho. Mas eu acho que eu vou levar muito bloco com essa galera. Eu acho que vale mais a pena eu abrir uma privada. Será que não? Vamos ver. Uma. Beleza, uma foi. Vamos ver se a segunda agora vai. A segunda não vai, não. Eu decidi abrir a privada, porque eu acho que na privada eu vou fazer tudo mais sossegado, né? E agora estamos aqui com... Olha só, só a gente de skinzinha maneira, mas ninguém é um pinguim bonito igual eu, né? Tá, vamos já fazer aqui o primeiro. Ou não. Mano, eu não consigo mais fazer, pelo amor de Deus. Eu só consegui um até agora. Gente, não tá mais funcionando pra mim, entendeu? Não tá mais funcionando. Eu desisto desse jogo. Eu vou desmaiar. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Eu vou fazer um teste aqui de pular e voltar. Eu acho que eu preciso desse teste, sabe? Desse teste bem aqui mesmo. Agora vai. Depois do teste, não tem como. Gente, mas o quê? Gente, eu acho que eu despeguei o jeito dessa burla, tá? Eu não sei mais. Eu não sei como eu fiz. Finalmente! Calma, calma, calma. É, só foi duas vezes mesmo. Foi isso. Duas NDK. Pelo amor de Deus. Nossa senhora. Eu não sei o que aconteceu, gente. Eu sabia fazer cinco meses sem essa burla. Agora desaprendi. Eu fico dois dias sem jogar e acontece isso. Pelo amor de Deus. Mas tá, eu acho que a gente conseguiu completar o desafio depois de tanto sofrimento com uma burla tão simples. Era dois NDK só e eu sofri muito, viu? Mais do que a Juliette. Mas enfim, vamos ver o que o Istanbul Guys tem aqui pra falar pra gente. Eita, já apareceu aqui. Parabéns por completar o desafio da segunda carta. Agora vamos para a terceira. Na terceira carta que você pegar, vai ter que fazer uma tracker. Apenas isso. Tá bom. Eu acho que tá bom, né? Certo. Tá bom. Certo. Então agora eu só preciso completar o próximo desafio que é fazendo uma tracker. Mas primeiro a gente precisa ver qual vai ser a carta e qual vai ser a skin no caso. E cá estamos com as cartinhas, né? E essa daqui foi a última carta e agora eu vou colocar ela pro lado pra gente ir pra próxima e... Meu Deus, eu já tô vendo ali que é uma skin épica, aparentemente. Agora qual skin épica? Eu não sei. Calma. Ih, ela tá virada. Pera. Ah, é o leãozinho. Poxa, eu amo esse leão, cara. Vai combinar com a minha minifigura. Se liga só. Olha só isso, que gracinha. Os dois combinadinho, cara. Eu amei muito. Tá, essa daqui eu acho que eu tenho, que a Kiara, no caso, é uma leoa. E vamos logo pro jogo pra gente ver se a gente vai conseguir fazer uma tracker com ela. Primeiramente, vamos aqui na skin épica pra procurar nossa queridíssima Kiara. E cá está ela. E como vocês podem ver, ela é igualzinha na carta. Olha só que gracinha, gente. E tem uma cara de brava, né? Agora que eu vi. Caramba. Bom, já vou escolher ela. E bora fazer a burlinha, que é uma tracker. Yay, cá estamos nós. E eu literalmente entrei numa sessão criada por mim, porque eu acho que a tracker eu consigo de primeira. Não é possível. Eu demorei tanto pra fazer NDK e a tracker eu tenho que ser muito bem treinada, no caso. E tá, eu vou fazer agora aqui. E vamos ver se eu consigo logo de primeira, né? Vai ser incrível se eu consigo de primeira. Calma. É, eu sinto que eu tenho mais facilidade pra fazer tracker do que fazer NDK. Eu não sei o porquê, mas eu sou o contrário que a galera. A galera prefere mais NDK do que tracker e eu sou ao contrário. Eu prefiro muito mais fazer a tracker, que eu acho muito mais tranquilo e eu acabei de morrer. Eu ainda fiz duas seguidas, eu acho que tá valendo, acho que foi muito bem feita. E eu amei, estampogais. Eu amei essa cartinha, agora eu já quero ver a próxima. E esse daqui foi muito rápido, né? A Kiara aqui foi incrível, né não, Kiara? Eu acho que ela não gostou muito, não. E já apareceu aqui. Parabéns! Você conseguiu fazer mais uma burlinha com a terceira carta. E a quarta burla que você irá fazer será uma white. Oh meu Deus do céu, nem ferrando. Uma white é muito difícil, na verdade eu nem sei muito bem fazer uma white. Mas tá, a gente foi então com a Kiara e foi muito rápido, aliás, foi muito tranquilo. E cá está ela, agora vamos ver qual vai ser a próxima aí. Aparentemente é uma rara. Eu não faço ideia de qual seja, calma, vamos devagarzinho, vamos devagarzinho. Calma, é o bruxo, é o bruxo. Meu Deus, é o bruxo mesmo, não acredito. Eu não gosto desse bruxo, cara. O bruxo sempre aparece pra passar uns desafios impossíveis pro Istanbul Calvo, eu não gosto dele. Mas olha só que bonitinha, cara, que carta bonita. Inclusive, atrás da carta também é muito bonita, se liga. Atrás da carta tem isso daqui, então é uma carta, tipo, bem de papelão, né? Não sei muito bem explicar. Muito bem feita, bem grossinha e tudo mais. Não é figurinha nem nada de pé, é uma carta mesmo de colecionar. Mas agora vamos ver se a gente tem o feiticeiro. No caso, eu sei que a gente tem esse feiticeiro. Então vamos lá procurar. Ele tá aqui no raro, a gente tem o feiticeiro, como vocês podem ver, de vermelho. Mas aqui tá ele. Já achei, já achei. Bati o olho, tá aqui esse velho. E olha só que lindinho, cara. É o Wizard e ele é literalmente igualzinho a carta. Falta os detalhes, tudo bonitinho, tudo muito bem feito. Eu amei muito, gente. Agora a gente vai ter que fazer com ele uma White. E a White, pra mim, tá sendo a burla mais difícil desse vídeo aqui, tá? Então vamos lá. Cá estou eu no nosso queridíssimo Block Dash lendário. E eu vou ter que fazer uma White. Bom, pra começar, eu tô na sessão pública. Então eu não sei agora se eu vou conseguir fazer logo agora no começo. Porque tem muita gente aqui, tá todo mundo se ferrando. Eu acho que eu só vou aproveitar pra treinar meu super soco mesmo. Ih... Se eu soubesse fazer o super soco primeiramente, né? Calma, vamos ver. Pula... Eu nem sei o que eu fiz ali. Mas eu sei que é pula, soco, dash, né? É pula, soco, dash. Ah! Eu dei o super soco! Caramba! Nossa, eu acabei com aquele cara ali, pelo amor de Deus. Nossa, eu acho que foi o meu primeiro super soco da minha vida. Se eu não me engano. Eu tô aproveitando, né, gente? É. Calma aí. Não. Pé. Mas também não é assim o super soco, né, meu amigo? Tá, eu vou tentar fazer o White aqui e... E dane-se. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Eu não sei se eu consigo, não. Pra quem não sabe, a White é eu passar no cantinho do bloco. Entre o laser e o bloco. Simplesmente isso. É muita técnica, né? Coisa que eu não tenho. E voltei aqui já na última partidinha e literalmente veio a parte que eu queria, né? Que é eu vou tentar fazer a White, mas agora eu não sei se eu consigo. Consegui! Eu não acredito! Nossa Senhora! E tava um cara ali querendo me ferrar e ele errou o soco e simplesmente morreu. Cara, eu consegui de primeira. Eu achei que eu não ia conseguir tão fácil assim não, viu, gente? Sendo bem sincera. E eu tô conseguindo aqui, viu? Será que eu consigo de novo? Ou será que é muita audácia da minha parte? É, foi muita audácia da minha parte, eu sabia. Pelo menos no mais difícil eu consegui e... Põe o replay aí, editor. Ah, gente! Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus! Apesar de dois dias aí sem jogar, a habilidade continua, né? Ou parece. Mas, bom, vamos ver o que o Istanbul Guys vai mandar agora pra gente. Parabéns! E agora você chegou no último desafio. O da quinta carta. Lembrando que se você conseguir completar o último desafio, você leva mais uma minifigura pra sua casa. Meu Deus do céu, eu quero muito isso! E pra isso, a última burla, você terá que fazer quatro burlas no Block Dash lendário. Somente isso! Ah, será que eu posso fazer qualquer burla literalmente no Block Dash lendário? Tudo bem, né? Ah, vamos dar uma olhada aqui. A gente fez as burlinhas com o nosso queridíssimo feiticeiro e agora o último cartão tá aqui atrás. E aparentemente... Especial! Que isso? Tá, vamos ver, vamos ver. Vamos de um pouquinho, ó. Ó, especial porque a cor tá diferente, como vocês podem ver. Vou mais um pouquinho. Calma, deixa eu ver aqui por baixo, ó. É lendária. É lendária, é lendária, ó. Tá escrito aqui, ó, lendária. Vamos aqui devagarzinho e... Uh, Ninja Pixel, velho! Não acredito! Olha que bonito, cara! Ela brilha, é um cartão dourado. Não acredito que a gente conseguiu pegar uma lendária ainda, velho. Tá muito bonitinha, eu gostei bastante. Olha só que cartão da hora. E esses aqui foram todos os cartões que a gente conseguiu nesse vídeo. Então a gente pegou o Ninjazinho, pegamos o feiticeiro, a Kiara, o pinguinzinho e o Dino. Esses foram todos os cartões. Mas agora a gente tem uma missão com esse aqui. É fazer literalmente quatro burlas com ele. Então, só bora? Então vamos lá. É uma skin lendária e agora só resta saber se eu tenho ela ou não, porque eu não faço ideia. Eu tenho sim! Olha ele aqui! Pixel Blue Ninja! Nossa, mas ele tá muito mais bonito na figurinha. Se liga. Olha só como ele tá aqui. E agora, olha só na figurinha. Eu não sei explicar, mas ele tá muito mais bonito aqui. Parece que ele tá muito mais incrível no caso. Parece que é uma skin mais bonita do que essa. Aí no jogo tá desse jeitinho aí, sei lá. Mas vamos lá. Como eu tenho que fazer literalmente uma junção de burlas praticamente, que são quatro burlinhas, Então isso daqui vai ser um pouquinho tranquilo, na minha opinião. Bom, vamos pra primeira, que vai ser rafis. Então... Ah, mas eu fiz um rafis erradiz. Aham, o que eu tava falando mesmo de fazer o rafis na primeira burlinha, né? Eu acho que é. Então vamos lá. Deixa eu ver o momento certo pra ver se eu não vou levar bloco, porque tá todo mundo maluco querendo matar os outros e... Beleza. Rafizinho feito, uma burlinha feita. Eu só preciso fazer mais três agora. Próximo agora que eu vou fazer vai ser uma homenagem muito grande pra mostrar pra vocês... Ih, eu ia fazer, mas me empurraram aqui. Pra mostrar pra vocês que eu sei fazer uma NDK, tá bom? Olha só. Beleza, NDK feita, coisa bonita. E tá, eu consegui fazer duas burlas já. E agora, no caso, eu vou fazer a tracker. Tá, vamos ver aqui certinho se eu consigo fazer uma tracker. Beleza. Quê? Na hora que eu ia pular... Me enverrando. Tudo bem, tudo bem. Eu acho que eu ia conseguir, mas a gente vai de novo. Mas bem, agora tá faltando duas burlinhas e eu acho que eu vou fazer de novo a tracker. Mas eu não vou fazer a white não, porque a white é muito difícil. Eu não sei qual outra eu posso fazer no lugar da white agora. Todo mundo amigo? Eu creio que sim. Mas tá, eu já fiz uma burlinha que é de passar pelo bloco e eu acho que pode ser contada como uma burla. Eu vou fazer de novo. Ih, não fiz de novo não, mas tá tudo certo. Vamos lá, eu abri um block dash só pra eu fazer a tracker aqui novamente. E bora ver. Beleza, tracker feita, coisa bonita, hein? Vou até fazer outra agora. É, só foi uma mesmo, só uma pra ser feliz. Ah, eu consegui a quarta e foi simplesmente a mais básica possível. Mas eu só quero logo minha minifigura. E agora, estambou o gás. Parabéns, você conseguiu sua minifigura. Atenda a campanha... Mas o quê? Tá tocando a campanha mesmo? Deixa eu ver o que eu ganhei. E meu Deus do céu! E não é que veio mesmo a minha minifigura? Bom, eu mostrei minha coleção pra vocês no começo do vídeo. E agora a gente tem essa aqui pra gente literalmente abrir e ver o que que veio. Deixa eu ver se eu já consigo sentir. Eu não faço ideia do que pode ser. Eu espero que não seja repetida. Então eu já vou abrir aqui e vamos lá ver o que que veio. Que eu já tô muito ansiosa. Ai, gente, o que será que veio? Calma, eu vou pegar aqui. Calma, deixa eu sentir. Eu não sei. Gente, eu acho que veio repetida. E... Meu Deus, eu hei repetida mesmo. Nem ferrando, dei muito azar. Agora eu preciso trocar com alguém. Porque literalmente... Eu já tinha uma dessa. Tem literalmente duas iguais. Que tristeza, viu mãe? Que tristeza. Mas tudo bem. É, vou ficar com duas minifiguras idênticas de Istanbul Guys. Ou será que eu posso tá dando pra algum inscrito, hein? Momento aí embaixo se você gostaria de uma minifigura como essa. Enfim, a gente se vê aqui todos os dias às 7 horas da noite. Um beijo e amo vocês, meus lindos.